Olá amigos, olá família, olá a todo mundo em geral, aqui é a Sónia Machado, Cabo Bianca, Lourença. Vamos fazer aqui um vídeo para o Vosso Agrado. Estamos aqui às quatro ribeiras, numa zona de azedo. Não tenho aula para tomar banho, não pena. Mas durante o vídeo inteiro vou tentar misturar aqui as partes principais da zona de azedo. E é sempre na esperança do Vosso Agrado. Vamos deixar. Vosso Agrado Vosso Agrado Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto